Ah, leva o bom, né? Só pra desencargo, né? Vamo lá, vamo lá. Só pra lembrar onde que era, né? Ah, tá. Esse rapaz aqui. Ataque aí, rapaz. Eu tava crachando quando a gente resolver essa batalha aqui. Desencargo. Eu confio, hein? É de boa. Boa. Agora você permite eu jogar? Agora pode. Por enquanto. É, jogar não sei até quando, né? Eu tô sofrendo aqui com esses caras ainda. Zang, eu acho que nunca mais na minha vida Quero lutar contra o Reis da Tumba. Cara, eu tô falando certo. Vai ter que evitar muitas campanhas, então. Vai ter que evitar muitas campanhas, então. Estou falando muito certo. Eu tô falando muito certo. Eu tô falando muito certo. Cara, esse cara daqui é level 1, velho. Ele vai levar uma saco. O Cartoon aqui daqui uns dias tá dando dano com as palavras. Ai, bebê, porra aí. É só botar um personagem surdo pra ele enfrentar. Eu não vou pegar essa... Essa build. É bom. Eu não vou pegar esse card. E eu vou pegar essa... Eu não vou pegar esse... É, o Krynque tava numa situação de haver assistência dramática ali... É, o Krynque tava numa situação de haver assistência dramática ali... Para o rei! 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 Para a batalha! Para o rei! Vamos falar sobre isso! Para o rei! Para o rei! Cara eu vou acampar aqui do lado inclusive! Fala Supreme! Nossa faz tempo que a gente não joga em! O rei! Eu não vou acampar! O rei! O rei! O rei! O rei! Vamos lá! O rei! Tá aqui! Você já moveu o cara que está lá perto da... Da... Das rosas azul lá? Não! Não! Vou esperar você então promover eles... Os dois! Mão ardente! Você meu amigo! Aqui você já fez tudo o que você precisava fazer! O rei! Não acho que não! Não! O rei! Usando... Vamos levar o povo lá pra cima! E daí Cleitão! Tá aqui! Eu quero saber o que você acha, eu tava pensando em deixar emboscado ali Ou eu posso ir pra cima dos dois exércitos, só que eu não sei se você aguenta embaixo, o que você acha? Não! Eu cliquei no real, mas ele falou NÃO! Então acho que... Você acha que é melhor não? É que o que me feria com aquele exército ali é que tem 4 mecanismos mortos, ou seja, 4 vidoniárias sem parar durante a batalha inteira Se não for seguir eu até dar pra bater Do Styrgin? Isso E aqui eu até tentei matar a dor pra matar ele, a questão é se eu quiser matar rápido o suficiente Talvez eu consiga bater aqui Tá, você vai andar com ele sozinho aí? Eu não consigo chegar pra você Você morreu, morreu Ó, eu consigo chegar até aqui Não, tá de boa, pode seguir aí, pegar a cidade aí e depois se der e seguir qualquer coisa Tá, então eu vou subir aqui pra Krakaten Tá, aqui tá a panique, tem duas batalhas pra fazer Fala Diego, beleza? A primeira é essa daqui Contra o Vlad e alguns zumbis Aqui tá mais tranquilo que o lado do desert de baixo O que é isso aqui? Monkeys amaldiçoados da pastilha vermelha, o que? Pega um Marcos aqui, sei lá o que é isso Esses mods que você coloca aí Ah, eu não faço nada, velho Mas quando tá assim que é bom, porque eu nem sei de onde tá vindo Deixa eu ver, cadê o Monk? Tá vindo a guarnição Não consegui ver até um Ah, você vai ver na batalha, tem três unidades Fala Tarso, beleza? Como é que vocês estão? Cara, tem coisa tão pior, né, velho? Não, o canal deles tem coisa muito pior Você não tá ligado, velho? Eu fico de cara, velho Tá atacado aqui, não tem torres desse lado aqui Tá, deixa eu só tô tentando organizar aqui o pessoal Mas é que o Hellen é casado, né? Sim, ele é Sim, eu sou Mas se você for convincente, quem sabe, Arthur? Cara, não precisa tanto não, velho Caralho Ah, não sei se você viu essa unidade aí do meu exército, mas eles são patrulheiros de... Deixa eu ver aqui Oh, cadê o... ah, a gente não consegue ver a unidade, né? É, só pra começar Tá, esse patrulheiro com rifle aqui, ele tem armadura, liderança um pouquinho mais baixa Tá O senhor é um especialista corpo a corpo, então vai pra frente Tá, você quer que eu quebre alguma coisa? Quer que eu quebre o portão? Se essa torre que tiver alcance, a gente quebra ela, senão foca nas unidades que tiver lá em cima Tá, só deixa eu puxar esses caras um pouquinho mais pra frente, então Porque o alcance desse negócio aqui é meio ruim Estou pronto, capitão Ué, não consigo ver o alcance da torre? É que não tem ninguém nela Tá branquinho Dá pausa pra me procurar os monstros que eu quero ver eles Aqui, ó Essa coisinha ali É basicamente um esqueleto com roupinho de monjos e um martelo Hum, justo Ainda tem um cara que tem um cabelinho aí também em volta, não sei porquê Bora, Arthur, bora Isso daí é muito ainda, pode reduzir a oferta aí, cara, não vou mentir não Psss Bem, guardado Tazu Tazu Estrela Nossa, esses canhões aqui arrebenta os caras, hein? Canhão é bom demais É muito bom ver eles, ainda mais quando você tem high ground aqui, ó Olha! Tá, 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 tá Toma ali, toma ali Vai Não se temode Será que vocês têm alcance aqui, mano? avoided Na porca Isso daí Deixa eu IMPEAR Amém! Embora a arca! Todos os homens! Se sobreviver a humanidade, vou subir a muralha, cara! Pra usar essa linha reta. Vamos usar esse caminho pra tirar do punhão reta pra lá. Vamos quebrar mais ela do lado pra ter mais espaço. Cerca! O que é que eu estou indo? Isso é o que eu estou indo! Só mais um tiro... Agora tem esse corredor inteiro para a gente usar o canhão. Ferronete, projete... Tá com tudo os corredores. Pronto, rápido! O que? Descobre! 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 Você tem mais uniformes no Hammer 3? Eu acho que ainda não, João. Link tinha no 2. Talvez só pra Bretonha, pelo que eu me lembro de cabeça. Cara, eu vou subir aqui. Quer ver? É que pro 2 tinha pra todas as facções já. O que eu estou indo? Eu sou os Reikers! Descobre! 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 Que jogo! Eu odeio suas batalhas. Essa merda! De torre, velho. Que torre, velho. De... muralha. Ah, por isso que eu nem coloquei a escada, velho. Pra não pegar essa arma. Você monta a primeira e já caga tudo. Ancestoros! Iron Dreads! Psycho! Ah, vamos lá atrás. Move now! Fird! Fire! Yes! Dreads! Próximos! Se eles não se abençarem, não se abençoe! Próximo! E não se abençoe! Ataca na Terra! Ah, boa! Resulto disso! Não, pior! Caramba! 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 Ataca na Terra! Satisfie as thrones! Paz? Cadê esse monges? Não são os monges. Ah, o Vlad tem essa magia, por algum motivo. E o que eu tenho a verdade? Não é o que eu tenho a verdade? Paz? Descobri! Cosa! Cosa! Próximo! Cosa! 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 o é só o martirio para citar velho tranquilo é só daí daí só essa é jogar essa beleza aqui O que é isso aqui? Muito bom A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! Agora aceitou o fundo no bom! Toma! Não sei se eu fiz uma boa ideia Uma boa escolha para trazer os caras para cá A Axis está fora! Consegue avançar um pouco aqui? A Axis está fora! Oh Senhor! Acabem-me! Abre-se rápido! Abre-se rápido! Abre-se rápido! Abre-se rápido! Abre-se rápido! Não sei se você não quer! Abre-se rápido! Abre-se rápido! Abre-se rápido! Não pode parar os caras! Se ele estiver lutando com a formação espalhada assim, vale a pena Tente recuar, mas tenho que fechar eles Os canhões não estão fazendo nada ali, eu vou puxar os canhões para dentro A cora da armadura do rei Sabermos em que a cora está tranquila Tentando com o rei Aqui em Paris Paraná-lo Diga-se o rei Diga-se o rei Auto-sórdão Tentando com a força Reserva-se Abra-se Toma, fogo, toma, toma. Fala, Marteio, beleza? Rei das pessoas com menos de um metro meio, não são crianças? Os anões? Não são pessoas, né? Anões são criaturas conhecidas. Desculpa, Zane. O Vlad foi broken? Cara, não. Pior que ele nem tá tão quebrado. Quem tá quebrado é o outro lá, o... O que é que se chama deles, Zane? Pior que é o nome do cara lá que tá quebrado na região? Homem, você está atingindo! Eu sou o Drone! Você tem que encontrar suas mãos! Eu estou pronto! Fique morto! Fique morto! Fique morto! Tem que encontrar suas mãos! Define as mãos! Ah, eu não tenho tempo! É o seu russo! Eu sou o russo! Isso é o russo! a gente tá tentando fazer dominação global ou até cragar o save, né? Ou até, eventualmente, ele bugar. Acho que ela vai quebrar mesmo se sair da LC. Isso aí, delícia? Isso. Boa. Para de correr e caula sangrento, inferno. Isso aí você pode fazer? Correr a craze dele. Tô tentando. Cara, o bicho não tá perdendo vida, não tá fazendo nada com ele, né? Ele tá perdendo vida. Nossa, bem pouquinho. Com essa super velocidade anã. Você que mandou a magia? Sim. Porra, foi... Calculado. Ué. Aí, boa. Qual que é a próxima? A próxima é lá no Hellman. Cara, eu não consigo nem lidar com essas porcaria desses mortos-vivos, Aang. Acho que o erro da campanha foi eu ter entrado em guerra com os dois ao mesmo tempo. E eu falei isso no primeiro momento que você falou. Eu vou declarar... Cara, eu não aguento mais, Aang. Eu falei. Eles fugiram. Quem assistiu tá de prova que eu falei desde o começo? Isso é Dawey. Cara, eles fugiram e eles estão me dominando tudo. Você sabe disso? Olha isso aqui, ó. O cara reconquistaram tudo e estão com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete exércitos aqui, Zang. Aí, que beleza. É só consertar a parada aqui. É bom, Cleitão. Nem peça desculpa não, cara. Tá, vamos fazer bagulho de grana aqui embaixo. Não, isso aqui eu não vou ocupar não. Tá aqui, tá meio que de boa. Argalis. Tá pronto para o modo hard agora? Peraí, só deixa eu dar uma mistitinha aqui nos meus bagulhos aqui. Aqui eu não vou nem colocar nada, eu acho, hein. Será que dá tempo? Quatro turnos talvez dê, mas não vou colocar aqui um turno. Rocha esfolada. Cara, aqui na rocha esfolada eu vou colocar isso daqui para a gente poder recrutar qualquer coisa aqui. Vamos lá, né, Zang? Vamos lá para a próxima. Tô com muita coisa para fundir aqui, que preguiça. Oi? Muita coisa para fundir aqui, com preguiça. Ah, eu também tô, mas eu tô meio que desistindo de fundir. Não vou mentir não. Tem chance de vir que tem bom pra caramba. Vamos lá, aqui vai ser punk a parada. Tá, enquanto carrega eu vou pegar a Coinda rapidão. Tá, volta aí povo. Vai rolar diplomacia com os elfos do pau. A diplomacia Coinda vai ser na porrada. Zang, tu já parou para pensar que se juntar todas as piadas ruins no canal e dar um vídeo de quase meia hora? Cara, se você juntar todas as piadas ruins no canal, você não vai apagar nada no meu vídeo, que tudo piada é ruim. Tá, tem um plano, tem um plano. Vamos Lee, comer tem um plano. Vamos usar os dois, para quem, comer tem um plano. Vamos lançar a pesa da Coinda. Vamos lançar o zincareta. Vamos lançar as piadas ruins no canal. Vamos lançar o zincareta. Vamos lançar o missile da Panawil. Estamos lançar o zincareta. Mecanismortes que aparecem na linha de frente Vira o copo e ele vai caçar os Mecanismortes Matadores O melhor cenário seria os Mecanismortes vindo na frente Pra matar ao máximo Como a gente tem uma campanha tão longa é que todos os inimigos já tem unidades muito boas Ah, muito pelo contrário, ai que dá graça A vitória será nossa Que negócio de retirar A resistência a ataques da distância que eu tenho no meu regimento amado Ai quando eu soltar em uma eu falo Ó, foca nisso e não aglomerar a unidade Porque ele dá dano em todos que estiverem perto Tá, você quer Invadir por aqui e não aglomerar É, eu vou mandar só o meu senhor De cara ai, pra puxar as unidades deles E o Barbalongo depois Confia, confia Tá, vou deixar o Girocopter aqui então só aguardando Ah, então... Tô pronto Vambora Não tem muito o que fazer né Temos ali um Girocopter Aqueles mortos na esquerdinha ali ó Move Move Só pague do cuidado com esse terror espírito se você furou reto ai Atraque a Unidade! Não! 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 Sim! Mas eu não vou... Vou tentar bater só com o Girocopter por enquanto Isso Então Segura o Sub Não entendi 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 Da toda a heavieria No sum이지 No armário No armário OLes Se oInstitut Ele diz Feito E Não, vamos atrás! Prontos para atingir! E atingir! É feito pra isso! Os jogadores, mova para atingir! Muita! Oliginense morreu! Muita-os! Não se preocupe se eles ficam perto! Oliginense morreu! Muita-os! Cuidado com o escoito ali! Muita-os! 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 Quer que eu leve um matador? Não, tem com um aqui. Tá, vale. Olha a vida dele derretendo, ele tirando o teste. Ô louco, é isso aí, My Tale. Porque esse símbolo ZZZ nas unidades é pra falar que ela tá ociosa. Essa que a gente deixa aqui atrás pra não aglomerar. Valeu pela inscrição aí, Marteio. Obrigadão, velho. Elfo bom, elfo morto? Cara, não fale isso, cara. Existe uma convenção dos elfos aí no... Na Twitch. Aqui, 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 ó. O seu bicho foi pego, né? Meu girocopter? Tem um espírito aí atrás dele, cuidado. Tô voltando dele pra cá, qualquer coisa os matadores pegam aí. Desistiu, desistiu, desistiu. Coloca aqui de novo. O que é que você vai fazer? A gente vai atacar a bomba ali, né? Tá vindo de novo. Se acabar a munição eu vou lá, foto só um tiro. Tá indo no teu... não, tá indo no meu. Cara, ele tá vindo só quando eu entro na... Na área ali, você viu? Uhum. Cara, eu vou ficar um terror... não, vixi... Vem agora! Vem! Eu gringo e eu pedo vocês! Não, eu não tô com um negócio assim, né? Não, eu girocopter, saia rápido! Eu girocopter, saia rápido! É, esses negócios do Armored 13 que eles colocaram pra... Que Slave, de quando acabar a munição, a unidade vai pra cima. Só que eles esqueceram que nem estou na unidade, o que que aconteceu é isso? Vem! 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 Tô puxando dois matadores pra tentar matar ele! Tô puxando dois matadores pra tentar matar ele! Tô curando meu senhor lá na frente... Deixe a vengença começar! Vem! AX está fora! Miscos, venha! Vem! 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 Não, não! Não, não! Imb! Não, não! Eu sou um remédio pro Ancestor de Deus! Vem! Bom, eu tenho muito medo! De boa, deu pra dar machucado bastante já. Ele vai se curar, mas se voltar aqui é só gastar a munição com o sobrão do machardinho do dedo. Deixar esse patroa aí. Tá, acabou. Tô trazendo ele de volta. Agora é bomba aqui. Aham. Deu os bichos aqui, ó. Não tô atacando. Tô guardando a munição deles pro mecânico morto se ele ia pegar. Deu os bichos. Oh, é... Deu os bichos. Entendu! Pescalão! Pescalão! Para o campo do Karras! Deixem de atingir! Pescalão! Para os Ancestores! Perceba! Acesse! Acesse os mortos! Para os corpos e corpos! É uma ordem! Acesse! 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 E as chancesas! Verão! Acesse! Não... Acesse! 3-3-3-3-3-2-2-3-3-1-2-3-3-2-3-3-2! Liga da dor, aru! Para os Ancestores! Todos para atar! Eu estou aqui guardando... Dawim os mis konservados! Vem! 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 Vem para a alegria! Vem! Não! Não! Vem! Não! Nós temos jogos para se encerrar! Os mortos famintos, regeneração passiva, corpo para corpo que põe em vida. O Krynk já matou 148. Pois é, foi o único que fez falta aqui agora. É que é um monte de exército correndo, gente. O cara tá perdido aqui. Ataque de Orcs, tá muito perdido. Não precisa pra te curar ainda, Krynk. Aguenta aí. Tem um matador gigante ali que tá... Tá com print, então eu vou tirar ele, hein. Ataque do ar! O que você diz? O que você faz? É que você deixa pra te curar! O que você faz? Você é doido? O que você faz? Você espera que você tenha feitiço? 18. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. Abraçam suas mãos! Traga-os! Os anãezinhos metendo a porrada em todo mundo. É você com magia? Não. O problema é o senhor deus estar lá atrás. Isso daqui é um portão deles, Ang? Não, né? Ah, não. É de uma planta aqui destruir esse negócio, né? E vamos lá, né? Acelerar, vai pra poupar o tempo. Eu só tenho que tomar cuidado com as unidades, se tiver morrendo muita coisa ali. Tudo o que eu tô vendo tá tranquilo. A unidade tava lá no meio, de alguma forma conseguiu chegar aqui atrás brigando. Eu tô com a armadura do Inky roubada, lembra? Ah, sim. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lançar uma cura para ele aqui Por que as agulhas de injeção letal são esterilizadas? Cara... Nossa, é uma pergunta muito boa Pô, a gente não vai conseguir ir para o pior lugar que a gente podia estar Está aí lutando Por que você fez isso, amigo? Ae, eu matei, você viu o que eu fiquei tentando matar ali no meio? Não O cavaleiro do cara Não ia por nada no mundo Quem que ainda está disparando flash? Você? Eu tenho umas aqui ainda Brabo Acho que eu vou fazer uma doideira aqui, velho Qual doideira? Vamos pegar esse patrulheiro e vou dar a volta ali Qual semelhança entre um anão e uma mentira? Ah, é clássica Vem com seus matadores aqui comigo agora, hein? Não sei se você está vivo ainda Matador ou patrulheiro? Os dois Deixa todos os borbalongas segurando um monte aí Vamos lá naquele ponto, lá da esquerda ali, ó Eu vou levar aquele também que aqui não está andando nem para acertar a flash direita Essa daí é clássica Você quer vir para onde? Para cá? Aquele ponto da esquerda ali, aí vai capturar para quebrar barricada e atacar pelo lado Pô Você sabe que aqui eu não posso fazer muitas coisas, né Zang? Se eu morrer alguém aqui, você briga comigo? Hum? Não, me dá um general na mão aí que eu já resolvo essa batalha rapidinho para o inimigo, ó O general não quer lutar, ele estava literalmente aqui no meio, ele foi teleportado lá para trás agora, não sei como Fui sarrando Era para ter matado muito mais, aí ele Ah, você é de crença? Tá Como você pode ver nos segundos ali em cima, a gente está numa lerdez, às vezes É, aparentemente está com lag o jogo, né? Aparentemente Para de ir para trás, general, brigue no filho O engraçado é que ele está perdendo vida ali, né? Parou agora Nossa, eu vou voltar ele e mandar atacar de novo, que nem é possível, ele não quer ir para cima Quer que eu tire o meu cara da frente? Não, deixa aí Vai meu filho, fuja de vontade, bora Ouviu para cá direto, Zinha Ah não, vamos machuxar eles, né? A gente vai pegar os caras flanqueados ali no meio Aham Dois amigos se encontraram depois de muitos anos Casei e separei e já fizemos a partida dos bens E as crianças, o juiz decidiu que ficaria com aquele que mais bens recebeu A gente ficaria com o nosso advogado Eita Ó a crítica aqui do advogado Os advogados Os advogados Parece que podia estar vindo junto com a gente também, hein? Cara, ele está com 22 Só venha Não Não vou perder ninguém isso aí Será que o Jurocoptero leva muita porrada ali? Porra O que você acha? Vamos descer ele ali É, tem 8% de chance de esquivar de um golpe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começam suas palavras, Breno O Breno veio farpar aqui, Zane Fala mesmo Acontece Fala mal do advogado aqui E eu já meti o mestre suas palavras, parça, né? Porque eu sou desses Bom é que vai dar pra eu jantar total aqui Por isso que a gente vai na batalha fácil primeiro Esse aqui eu já vim quase sem certeza que eu vou ganhar Mas eu vou ter o último pra ver Essa facção do arma tá muito forte A gente tem condição ali Um bocado, né? Pegar uma barricada E preparar pra correr Que nem um adulto Ó o cavaleiro sangriento ali, ó 1946 O cara recupera muita vida, velho É, o cavaleiro sangriento beleza que é uma unidade de cara, velho A zumbi é foda Vamo lá, partiu Colocou uns caras aqui, ó Uhum Eu vi o cavaleiro, o cavaleiro O cavaleiro tá empurrando todo mundo ali, você tá vendo, né? Sim Ele tá vivo ainda, porque o meu senhor não tá batendo ele Cara, nem a pó que o senhor não tá fazendo nada ali Ele tá do lado do cara Mas, meu, era pra lutar muito mais Porque ele tava no meio de todo mundo Aí, pulou no meio ali, ó Agora ficou brabo Matou, pulou e matou dois cavaleiro de susto O cara tem 1.200 Eu vi a vida dele, ele tinha 2.000 Cara, dá onda essa torre Caramba Eu estou destruindo ele, só de todas já Olha, eles estão vindo pra cá Joga, vai, 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 vai Levando só a bodega, mas vamo lá Onde está a Queen Helga? Isso é um grande desafio Agora é a temporada de nossa disputa Bom, é que talvez a gente consiga quebrar a moral deles, na realidade O cara tem uns piqueiros aqui A galera que tá lá embaixo também, manda pra cima Vamos tentar nos arrastar Mas, não só nãoравa Eu só iria a lâmpada 40 Dope um a字 Hadoo, Hadoo, Hadoo Mas eles não querem. Sabe qual é o contrário de volátil os zangueiros? Volátil? É. Não. Vem cá, sobrinho. George! Move! Aí, velho. Não, a gente já conseguiu atacar essa Toic, só pelo nome. Não tá fazendo nada, né? Hum, boa. O Zangue não gostou, mas eu gostei, Cleitão. Foi boa, foi boa. Não! 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 É impossível ganhar desses caras, Zangue. Calma. Pelo menos agora eles não poderiam descer, não estava descer nada. Não! Vamos. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu! A gente não morreu ali porque tem 3 toia que vão se retirar na noite. Eu tô vendo. Vai ser peneirada. Vem cá, os necromancers! Ah! O que é que ele está lá atrás? Foi! Eu sou o Brondos! Não! Darl! Isso é um reconhecimento! Muita-los! A Mucu-Gurthus é melhor! A Mucu-Gurthus é melhor! A Mucu-Gurthus é melhor! A Mucu-Gurthus é melhor! Vem o Coptio! Para os fios de Karras! A Mucu-Gurthus é melhor! A Mucu-Gurthus! Os anos de guerra estão se desvazando fora do jogo de bylo! Não sigam essas! Vem, government! Ent pole! Porque aqui no meio, meu amigo... Ah, na planqueada ele vai ter bom, pô! Você vai começar a cair rápido agora. Uhum! Eu vou te ajudar alguma coisa. Tinha armadura, vou usar essa aqui. Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Estou morto! Eu vou te dar uma vez! 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 Os refugiados, mostram seus filhos! O peiro está no lugar! Uhum! Vai! Pera aí que era pra ele estar há muito tempo. Eu vou te dar uma vez! 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 Ele matou 300 e pouco, né! Até quando ele estava sendo empurrado ali... Quando ele começou a ser empurrado, ele estava seguindo 80. Até ele falar para o Link, né? Ele matou 200. Agora que ele voltou pro meio que na época está errada! O que é isso? A piada do cara que foi muito boa. O que vocês não morrem? Imagina que esses mecanismos mortos vão se curando. Tem carne e sal, tem zumbi e só. Piqueiro. A parte legal é que eu tenho um rancor de pegar essa cidade aqui. Está mostrando que o rancor realmente foi lutado para essa cidade. Tem uma torre aqui do nosso lado. Vamos para essa daqui daí. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? Tão tantos perigosos. Por que a gente não dá uma recuada para pegar eles? É que não adianta né? Quero por dentro! Atax está fora! Trece! Ataxam! Ataxam para matar a caixa! Ela não está atacando ali. Ah, não. Jurokoto! Cazook! Cazookan, cazooki! Nossa, você viu a pegrada que ela deu? Derretam, derretam, malditos! Cara, todas as facções mortígicas tá com isso ou só esses malucos aqui? Ah, só o Hellman, entende. Foi uma facinha matar o Vlad lá. Sim. E o Vlad é muito mais pica que o Hellman, é basicamente quase um humano. O Vlad é um vampiro sinistro, milhares de anos. É, deixa as torres quietinhas, melhor não mexer mais não. Então. Cara, tira esses hierocópteros daqui. Com certeza. Por que vocês não morrem, cara? Tá indo, tá indo, olha. Lá, vire vocês, Flash! Ah! Dizem os seus caras! Seja bem, guarde! Eu tenho a pegrada de escas e uma força de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Ele tem que levar alguém de novo aqui. Ah, não sou eu. Seja bem, guarde-se! Eu tenho a pegrada de escas e a armadilha de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Atende! Eu nem acredito que o zumbi está perdendo vida, né? Olha lá, olha lá, o efeito cascata! Dominou! Finalmente chegamos ao topo da rampa, galera! Nós vamos ter vencedor! A 1.000 vai crescer a morte! Apenas suas mãos! Grimnir demanda a morte! Já passamos a metade da chance de vitória, hein? Você pingou ali, você falou alguma coisa? Porque eu não ouvi. Ah, eu tava comendo, desculpa, tem esse cara ali ainda. Só ele! O cara tirou uns matadores ali, que estavam quase morrendo. O cara tirou uns matadores ali, que estavam quase morrendo. Hum? Deu 80 segundos, né? Não dá pra atacar enquanto constrói, não, né? Não. Eu tô acostumado já no meu CV a parte que tava construído antes do seu. Nossa, agora tem... Aqui, ó. Aqui também. Pegar com o moinho ali. Será que tu falta o cara ali? Ah, ele vai sumir, ele vai sumir. Ah, nem a pau! E os zumbis estavam lá, motivadasso, velho. Não faz sentido, Zane. Não faz sentido, Zane. Qual que é a ideia, cara? Qual que é a ideia, cara? Olha só. Até a próxima.